Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Gente, hoje eu trago para vocês um vídeo diferente, que é um vídeo de tratamento de cabelo, gente, é uma misturinha maravilhosa que eu faço a cada 15 dias no meu cabelo e olha o tanto que o cabelo fica lindo, gente, fica super sedoso, fica brilhoso, ajuda no tratamento da caspa, ajuda na cicatrização do couro cabeludo, gente, ajuda muito e eu tenho certeza que você na sua casa tem tudo para poder fazer a sua misturinha milagrosa. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreva aqui embaixo, deixa seu like e bora lá comigo. Então gente, para começar então a fazer a nossa misturinha milagrosa, é milagrosa mesmo para os cabelos, gente, fica maravilhoso. Eu tenho aqui meu bote borrifador, pode ser qualquer um, tá? Se você não tiver, não tem problema, pode ser qualquer vidrinho que você tiver. Então eu vou colocar aqui, essa colherzinha aqui, ela tem 20 ml, eu vou colocar 3 dessa porque eu preciso de 60 ml, tá? Soro fisiológico normal, o que você tiver aí na sua casa. Eu tenho esse vidro grande aqui, pode ser o que você tiver. Então eu vou adicionar aqui 3 colherzinhas dessas. Gente, se vocês não sabem, os benefícios do soro, ele deixa o cabelo super macio, ele hidrata, ele ajuda a regular o peate do cabelo e além disso ele trata as pontas duplas e o ressecamento do cabelo, tá? E traz muito brilho. Então eu já coloquei aqui já os 60 ml. E agora eu vou adicionar, gente, 15 ml de vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele tem que ter no máximo, gente, no máximo mesmo, uma acidez de 5.5, tá? Por cento. Vou colocar aqui 15 ml. Assim. O vinagre de maçã, ele ajuda a selar as cutículas, cicatrizar os fios, ajuda a manter hidratado, alinhado e traz também, gente, um brilho lindo pro cabelo. E como eu não gosto muito do cheiro do vinagre, gente, então o que eu faço é acrescentar aqui duas tampinhas dessa aqui, que equivale a duas colheres de sopa, tá? De creme, de qualquer condicionador que você quiser, tá? Eu tô usando esse acondicionador aqui, que eu gosto muito, que muita gente me pergunta qual é que eu uso. Então eu uso esse daqui, ó, eu gosto muito. Aqui coloca creme sem enxague, mas eu sempre enxago, tá? Porque eu não gosto de deixar creme no cabelo. Então eu vou colocar aqui. Equivale a duas colheres de sopa, tá? Você pode acrescentar a quantidade que você quiser. Ou se você não quiser, gente, só essa misturinha já era já uma bomba pro cabelo, é muito boa. Mas como eu não gosto do cheiro do vinagre, eu coloco sempre o condicionador. Agora eu vou fechar aqui. Hoje tá bem. Agora, ó, eu vou borrifar em todo o cabelo. A primeira coisa que eu vou fazer é eu vou lavar o meu cabelo com shampoo. Lavar bem lavadinho mesmo com shampoo. Logo eu vou borrifar aqui essa misturinha e vou deixar cinco minutos e depois eu vou enxaguar e vou secar. Se você não quiser secar o cabelo, não tem problema, tá? Eu gosto de secar sempre o cabelo, ainda mais aqui que é úmido, né? Faz bastante frio aqui na Espanha. Então eu vou lavar e vou secar o cabelo depois. Bom, com o meu cabelo já lavadinho, eu acabei de lavar, né, com shampoo. Gente, muita gente me pergunta que shampoo eu uso e hoje eu vou revelar pra vocês aqui o segredo. Olha, eu uso esse shampoo aqui da Garnier, eu gosto muito. Deve ter mais ou menos uns oito anos que eu uso ele, eu gosto muito mesmo. Ele deixa o cabelo bem limpinho, não resseca. Eu gosto muito desse shampoo, gente, não troco ele por nada. Esse aqui eu uso sempre esse, o Força e Brilho. E uma vez eu fui pro Brasil, até levei pra minha mãe, depois ela tentou encontrar no Brasil, mas ela não encontrou. Pela internet às vezes é fácil de encontrar. Mas eu uso essa gama aqui e o único que eu gosto é esse aqui, Força e Brilho, tá? Agora também, gente, eu tirei o excesso, aqui com a toalha, eu tirei o excesso, né, da água, do cabelo. E vamos colocar aqui agora no cabelo, vocês vão ver, gente, que mistura milagrosa. Vamos colocar aqui agora no cabelo. Ó, é importante você colocar também na raiz, da raiz até as pontas, tá? E depois você massageia bastante, deixa cinco minutinhos. Eu vou misturar aqui um pouquinho mais, né, porque tem um tempinho já que eu fiz a misturinha. Bom, fiz antes de lavar o cabelo. É importante também, gente, fazer a mistura que você vai usar no dia, tá? Faz ela fresquinha, faz no dia, não dá trabalho nenhum, é bem rapidinha. Ó, e essa quantidade aqui eu vou passar no cabelo todo. Olha, passados cinco minutinhos já, eu coloquei até uma touca pra poder não ficar pingando em mim, na minha camiseta. Mas pode colocar uma sacolinha também, se você não tiver uma touca. E eu vou enxaguar meu cabelo e volto pra poder mostrar pra vocês o resultado, tá? Eu vou secar também, que aqui tá um pouco frio, mas se você não quiser secar, não precisa. Eu já vou já enxaguar, enxaguar bem enxaguado, tá, gente? Bastante, não pode ficar nenhum tipo de resíduo no cabelo. E eu vou enxaguar, já vou secar e volto pra poder mostrar o resultado. E eu vou fazer o resultado. Olha, gente, acabei de finalizar o meu cabelo. Olha o brilho, olha que lindo que fica. Olha pra vocês, eu vou fazer assim, ó. Tá vendo, gente? Fica lisinho e fica muito sedoso, sem frizz, fica muito lindo. Olha isso, ó. Vocês verem embaixo, ó. Fica muito sedoso. Fica maravilhoso. Gente, não fica cheiro de vinagre, hein? Hum, fica um cheiro bem gostoso do condicionador. Olha, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem diferente, né? Que vocês impediram muito o vídeo de tratamento de cabelo. E essa é a misturinha que eu faço a cada 15 dias e passo no cabelo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Compartilhar. Obrigada a todos e tchau. 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 Tchau.